Música Bem-vindo a mais uma edição de Fat Play. Todos nós, mas todos nós, quando nascemos, queríamos crescer, desenvolver, deixar um legado. Um legado para os nossos filhos, um legado para a sociedade. A minha convidada vai deixar um legado muito mais do que isso. Ela deixa um legado para meninos, crianças, hoje jovens e adultos, que outrora foram completamente esquecidos, mas ela, com o coração nobre que tem, conseguiu resgatá-los, conseguiu transformá-los em melhores seres. Muitos deles foram aposados de feiticeiros, outros viviam mesmo na rua. O que eu quero saber é como é que a minha convidada, a Sónia, tirou tanta força para abraçar todas estas crianças. E é com ela que eu vou ter agora, para conversarmos. E agora eu vou ter com a minha convidada, Sónia. Está aqui no centro, é Cui... Não, Ocutiuca. Ocutiuca. Ocutiuca, tem a Sónia. Obrigada. Eu tive pena de não vir mais cedo, para poder estar com os meninos, conversar. Aquela oportunidade que a minha equipa teve e eu não consegui ter. Vamos entrar? Vamos, sim. Seja bem-vinda. Isso é um espaço enorme. Como é que é distribuído? Aqui temos uma parte que nós vamos, dentro de pouco tempo, reabilitar para ser um ateliê de artes e cultura. Ali, um bocadinho mais para ali, temos a sala de recriação, que é a sala para a recriação dos mais pequeninos, onde tem os seus brinquedos, a sua televisão, os seus lápis de couro, o seu armário para guardar as coisinhas deles. Lá mais profundo temos os dormitórios e a sala de TV dos adultos. Lá embaixo temos os WC, os quartos também dos rapazes adultos, que são os que já estão em via de autonomização. São aqueles que já trabalham, então começam já a juntar as suas coisinhas, aos poucos, para quando forem para as suas casas, já estarem mais ou menos acostumados. Organizados, já saberem onde estarem autónomos. E acostumados a viver sozinhos. Temos ali, deste lado, um estúdio de gravação de músicas, tanto internas quanto externas. Temos cantores, temos poetas. Poetas também, Sónio. Também, desenhadores, dançarinos. Eu acho que hoje vou ter um programa excelente. Vou pedir um musicante para mim e um poeta que façam uma declamação. Eu estive a ler um bocadinho, nós já vamos falar um bocadinho mais do espaço, mas neste momento, nesta minha primeira parte do Fair Play, eu quero saber quem é a Sónia. Sónia, nasce, eu não amo. Nasce, sim. Foi sempre uma menina assim, muito dada, aos outros. Acho que sim, fui. Sempre ficava preocupada com as coisinhas, se a colega estava a sofrer, se o coleguinha estava a chorar. Eu acho que sim, porque pelo menos a minha mãe lembra-se, e eu também me lembro, de ter brincado muito, 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 muito. E a minha mãe diz que eu sempre fui a mais velhinha do grupo, de todos os grupos onde eu andei. Se bem que eu nunca me sentia a mais velha do grupo, porque eu brincava com as crianças da mesma maneira que eu gostava de brincar. Então, bom, também cresci numa família de sete irmãos, ao longo do tempo todo, a sua segunda. Nós somos sete. Então, tive cinco irmãos depois de mim, de quem tive que tomar conta, desde bebês e tudo. A minha mãe é professora. E então, quando ela fosse dar aulas e tinha um bebê... Quem tinha que tomar conta era a Sónia. Pois, muitas vezes eu ia com ela à escola para tomar conta do bebê que ela tivesse. E às vezes ficava a tomar conta da turma quando ela saísse, assim, para ir procurar um livro na sala de professores, ou para ir consultar alguma coisa. Podiam para ficar a tomar conta da turma. Quando era jovem, quando era criança e estava na adolescência, para aquela fase que a gente dizia, eu quero ser, o que a Sónia queria ser? Ah, para mim foi sempre muito difícil. Eu acho que eu queria mais... Das coisas que eu mais quis foi ser ou cantora ou bailarina. Agora, estudar, assim, para qualquer coisa, para ser isso ou aquilo, dificilmente me ocorreu. Então, fui rapidamente fazer curso para professoras, dei aula como professora, mas, assim, o sonho mesmo que eu tive sempre foi ou de cantar ou de dançar. Ficar no mundo da cultura. Exatamente. Fazer artes e cultura. Exatamente. E eu queria ser dançarina do balé. Do balé, é verdade. E dizia isso a mãe? Dizia, porque quando eu era pequenininha, dava um programa na televisão, na TPA, que era o prelúdio. O prelúdio, muitas vezes, passava balé. Então, foi mesmo uma dança pela qual eu me apaixonei e que eu sempre quis fazer. Só que pronto, não haviam escolas de balé. Então... Há pouco a Sónia estava a dizer-me que já desde pequenina, assim, tinha esse gosto de brincar com crianças mais pequenas que a Sónia. Já tinham cuidado de tomar conta da sala de aulas que a mãe, às vezes, saía. Mas o âmbulo de antigamente não é o âmbulo de hoje. Ah, só que eu não cresci aqui no âmbulo. Eu cresci em Benguela. Nós saímos daqui em 75, por causa daquelas guerras todas. O meu pai é português e estava cá na altura. Então, havia aquela correria, lutas contra os portugueses, assassinatos, não sei quantos. Então, ele foi para Portugal com o resto da família dele, meus tios, avós e não sei quantos. Minha mãe não quis que nós fôssemos porque lá também havia discriminação contra os negros e tudo isso. Então, nós tivemos que sair daqui para Benguela porque a minha mãe também tinha medo de ser perseguida. Quantos anos tinha quando foi para Benguela? Mulher branco, tinha dois anos. Então, se considera-se... Dos dois lados. Fica dividida. Eu tenho muitíssimo de Benguela. Quer dizer, toda a minha infância, adolescência e parte da juventude foi em Benguela. Mas também já estou aqui no Ambo há 20 anos. Portanto, sou de Benguela. Coração dividido. Exatamente. Sinto-me em casa nos dois lugares. De qualquer forma, Benguela ou Ambo, se nós tivermos que recuar no tempo, eram completamente diferentes do que é hoje. E além de serem diferentes, naquela altura em Benguela havia meninos já de rua? Os meninos de rua em Benguela começaram a surgir praticamente nos anos de 87, 89, mais ou menos. 87, 89. O que é que passava-lhe pela cabeça quando passasse por essas crianças que estavam na rua? Nesta fase ainda estava em Benguela? Ainda estava. Eu não compreendia, não percebia. Olhava e não percebia. O que é que lhe passava pela cabeça? Muita pena. Só ficava com pena, com vontade de fazer alguma coisa e pensava e repensava. O que se pode fazer? Quem é culpado daquilo? Por que estão essas crianças na rua? Eu não levava para a minha casa, não podia fazer nada porque a minha casa também era muito pequenininha. Nós éramos aí sete pessoas a viver numa casa só com um quarto. Então, não podíamos fazer absolutamente nada. Mas pensava, chegava a casa e dizia, eu tenho que fazer um dia algo por estas crianças, eu vou usar a expressão por essas almas que não tem ninguém que os apoie. Partilhava isso com a mãe, com o irmão, com o irmão? Ou era uma coisa muito sua? Não, era uma coisa muito minha. E volta e meia falava com uma amiga minha, que era trezinha, que tinha mais ou menos a minha idade. E era com ela que conversava muito sobre isso. Mas ficava uma conversa entre nós, ficava qualquer coisa como um sonho, porque na altura sabíamos que não podíamos, nem sabíamos como, nem sabíamos porquê daquilo, porquê que as crianças estão sozinhas, porquê que são abandonadas. Mas ia lá falar com elas? Não, não ia. Não ia porque justamente não tinha como ajudar. Então, não me sentia bem ir só falar e até achava que ia invadir privacidades, que ia magoar, porque eu também não era rica nem nada, era pobre, mas se calhar estava melhor, porque estava na minha família, exatamente. Então, tinha aquele receio de, de alguma maneira, intimidar ou magoar, ou fazer sentir mal essa criança. O que é que, quando conseguisse perceber que havia alguém no seu redor que tinha mais dificuldades que a Sónia, partilhava o pouco que tinha? Nós crescemos assim, nós crescemos assim. Eu me lembro até que muitas vezes já fiquei chateada com a minha mãe, porque... Sim, às vezes era... Porquê todos mais chateamos-nos com as mães? Somos todas iguais? Pois é, algumas vezes não entendemos, não é? Queremos ser um fico, somos um pouco egoístas ou achamos que é assim que está certo, mas as mães sempre têm muito mais experiência. Mas as mães têm experiência. E então têm que ser um bocado rígidas connosco. Mas já vou dizer, até ficava chateada com a mãe? Às vezes, porque às vezes só tínhamos três colherinhas de açúcar, uma chave na só, que era para a semana toda. E se viesse alguma vizinha a pedir um bocadinho de açúcar, a minha mãe ainda tirava para dar. Então eu sabia que ia ter menos dois dias de açúcar. Então nós já crescemos mesmo assim, a partilhar as coisas que tínhamos. Então não era nenhuma dificuldade viver com muito pouco e o pouco que tivermos, ou que tínhamos dar também aos outros. Recordações melhores de Benguela. Já percebi que eu teve uma vida, independentemente de terem tido uma vida humilde, foi sempre uma vida equilibrada. Num seio em que a união e o amor eram preponderantes. Exatamente. Era o fator primordial na família. Independentemente se havia açúcar para dois dias ou açúcar apenas para um dia. Melhores momentos vividos em Benguela. Foram, por exemplo, quando eu fui da banda musical de pioneiros. Eu fiz OPA, fui pioneira da OPA, mas depois ingressei para a banda musical de pioneiros. E na banda musical de pioneiros eu conheci o Zé da Banda, que era o mentor ou responsável pela banda musical de pioneiros. Era um grupinho de crianças que eram da OPA, que estavam ali. Cantavam. Tocavamos, cantávamos, marchávamos, fazíamos várias brincadeiras. E nós é que abríamos todas as atividades, ou praticamente as atividades públicas todas, como o primeiro de maio, os carnavais, digamos que as assembleias do partido, reuniões provinciais. O que cantavam? Ai, cantávamos coisas como... Eram canções assim de sensibilização para a solidariedade, para a paz, para uma vida melhor. Agora só me lembro daquelas que nós fazíamos quando estávamos a ensaiar, que era sabonete, sabonete e sabão. Era essa, havia uma sobre a bandeira do Empelá. Ah, como é que era? A bandeira da Angola, aliás. Ah, como é que era? Que era... Ai, deixa eu me lembrar. As cores da nossa... Ai, não me lembro. Espera, havia uma sobre o dia 4 de fevereiro. Essa me lembro um bocadinho. Dia 4 de fevereiro, foi início da luta armada, os angolanos nasciam na listas, atacaram as prisões de Luanda, nas prisões, nas prisões da PIB e DGS, morreram filhos angolanos. Não sei mais, né? Quando cantavam essas músicas, como as letras estão sentidas, porque era aquilo que estava a passar na realidade, vocês tinham consciência do que estavam a cantar, enquanto crianças? Sim, nós já tínhamos, naquela altura... Tinha essa consciência política, porque não deixavam de ser letras relacionadas com o momento político que o país estava a viver. Vocês, enquanto crianças, tinham essa consciência? Sim, nós tínhamos consciência por causa daquilo tudo que tínhamos aprendido. Quando nós... A quarta classe daquela altura, nós já falávamos sobre isso. Já falávamos sobre as prisões, sobre tudo o que aconteceu nesse 4 de fevereiro. Nos feriados, nós íamos abrir as atividades todas. Então, tínhamos encontros para falar porquê que é um feriado e não sei quantos. O ensino era diferente e era também muito politizado, né? E, além disso, eu tinha passado pela OPA e era pioneira da banda musical do pioneiro, que não deixava de ser da OPA. Então, nós liamos os estatutos da OPA e tudo isso. Então, essa consciência nós tínhamos. Tínhamos muito gangula na nossa cabeça. Foi qualquer coisa que também gerou um certo valor de patriotismo, de solidariedade. Apesar de nós sabermos que aquilo eram, bom, histórias um bocado ainda confusas na nossa cabeça para acreditarmos. Nós liamos aquilo, gostávamos, sim, senhora, da coragem, do valor que passavam, mas não acreditávamos exatamente. Dava assim uma mensagem de glorioso, de grande guerreiros. Sim, de responsabilidade, de lealdade, de saber guardar um segredo, de valorizar qualquer coisa. O que é nacional, mas aquilo também se aplicava um bocado na vida mesmo, né? Vai valorizar o segredo do irmão, da amiga, uma oferta que alguém fez, não sei quantos, esse tipo de coisas. Então, essa foi uma das grandes alegrias que eu tive muito em Benguela. Foi a Praia Morena, aprendi a nadar muito cedo. Praia Morena, então... Fiz várias excursões com a banda musical na Bahia Azul. Bom, as visitas, trepar nas árvores, tirar mangas. Andei muito por aquela cidade, quer dizer, tem muitas alegrias. O que ela dizia, né, que é a terra das acássias? Então, essa altura que as acássias floriam, era muito bonita, dava vontade de sair para a rua. E nós passeávamos muito, íamos ver as montras, a casa das noivas, por exemplo, o domingo. Bom, foi a altura também do meu primeiro namorado, quando eu tinha ainda 11 anos de idade. Ele tinha 11 também. Ainda lembra-se? Claro, claro. Primeiro namoro, os Lusianos, é o meu namoro de criancinha. Muitas memórias boas, muitas memórias boas. Saiu de Benguela com quantos anos? De Benguela eu fui para Lubito com 17. Com 17 anos. Mas da província de Benguela sai... Para cá, para o Amo, vim em 96. Da província de Benguela, para o Amo, vim em 96. Então, há 10 anos atrás. Há 10, não. Há 21. Há 21, desculpa, sim. Há 21, desculpa, sim. Há 21, em 2017. Exato. Nós, quer dizer, na altura tínhamos um ano e meio, praticamente, desde a fundação da Ocutiuca. Porque a Ocutiuca nasceu no Caimbambo, o município da província de Benguela. O município de Benguela. Porque nós estávamos... Quer dizer, alguns amigos meus estavam nessa altura a trabalhar num projeto de emergência que pertenceu, que era um projeto da Adra. Nós já vamos falar do projeto do centro Ocutiuca. Ah, eu consegui dizer bem, né? Ocutiuca. Mas, nessa passagem que sai de Benguela para o Lubito, 16 anos, já estamos a falar de uma adolescente própria. 17. 17. Com vontade, já com sintomas de querer ter vontades próprias. E aí, o que é que começa a saltar, o que é que começa a florir dentro de si, de forma que diga, eu quero ser isso. Eu quero participar nisso. Antes de eu pensar muito em mim, no que eu queria ser e tudo, eu pensava um bocado mais nas condições de vida que a minha mãe e os meus irmãos tinham, que nós tínhamos. Nós crescemos como um padrasto violento, né? Que batia na minha mãe, não ajudava quase nada na casa. A minha mãe estava sempre a mudar. Nós estávamos sempre a mudar de bairros, né? De um lado para o outro. A fugir dele. E também porque algumas vezes a renda dessa casa subia, tínhamos que ir para uma bocado mais barata e tudo mais. Então, tudo o que eu queria naquela altura era me autonomizar, começar a trabalhar, ganhar um salário e, na medida do possível, fazer alguma coisa para que a minha mãe tivesse uma casa própria, para deixar de ser vizinha de ir ao bairro, como se diz. E então foi isso que eu fiz. Logo que acabei a escola, fui começar, fui fazer um pequeno curso de professoras, um curso acelerado, fui logo colocada, comecei a trabalhar. Então, saí de casa para alugar o meu quartito pequenininho e, nessa altura, queria mesmo comer a ficar no Lubito, no Arrestinho, onde já conhecia muita gente, porque tem um tio que vive no Lubito e nós, eu e meu irmão, íamos sempre passar os finais de semana lá. Isso com 17 anos de idade? Sim, fui para lá com 17. E conseguiu, Sánia? Conseguiu o facto? Consegui, fiquei. Sim, eu organizei um bocadinho e, depois disso, apareceu um emprego como cozinheira, para um navio de cabotagem, que era o navio Ângela, o navio grego. O navio saía daqui. Era nosso? O navio é grego, mas fazia cabotagem na costa angolana toda. Estava aqui ao serviço da cabotagem. Como é que conseguiu ir para o mar? Eu ouvi falar que eles estavam à procura de... Eu estava sempre atenta, sempre foi uma pessoa que amei o mar e um dos sonhos que eu tinha era de poder viajar, ir até lá ao fundo e tal. Então, nunca tinha conseguido e apareceu essa oportunidade. Opa, não olhei para trás. Fiz as minhas pautas, entreguei a opinião. Como é que é trabalhar no meio de tanto homem? É tranquilo. É normal, é normal. É normal porque... Cozinhava para quantas pessoas? Cozinhava para 17. Era só a tripulação. A tripulação, isso. A tripulação era de 17 pessoas. Mas eu acho normal porque eu desde pequena tenho 5 irmãos de quem cuidei, tive sempre colegas de escola, fiz sempre desafios de natação e a maior parte deles foi com rapazes. Então é uma relação normal. Fez boas amizades? Muito boas. Foi seu primeiro emprego? O meu primeiro emprego foi esse de professora que me fez mudar para o Lubito. Depois fiquei dois anos no mar a trabalhar como cozinheira. Dois anos? Dois anos. E consegui comprar, ter dinheiro para comprar a casa para a minha mãe. Consegui me organizar bem. E então foi nessa altura... Quando chegou perto a mãe e disse, mãe, aqui está o dia para a tua casa. Como é que ela se sentiu? Eu já nem me lembro bem. Mas acho que ela ficou feliz. Deve ter ficado de sonha, de certeza absoluta. Sim, porque eu cheguei nem foi com muito tempo. Nós fazíamos, por exemplo, naquela... As paragens eram rápidas, não é? As paragens eram muito rápidas. E nós parávamos, tínhamos parado no Porto do Lubito. A minha mãe estava a viver em Benguela. Então eu fui rapidamente até Benguela deixar o dinheiro. Olha, está aqui, que façam e tal. Eu estou a ir embora porque na próxima tinha... Eu tinha que estar permanentemente no navio por causa de fazer mata-bicho, almoço e jantar. Fez bons amigos? Fiz muitos. Até hoje são seus amigos? Até hoje. Sério? Até hoje. Aqueles que ainda vivem até hoje são meus amigos. A sério? É, é verdade. É verdade. É verdade, porque é uma vida, digamos que não tanto, não é muito comum, né? Está a maior parte do tempo no mar. Está mais isolada e vocês praticamente são família. Ficamos muito juntos, é verdade. Temos aí as nossas brigas e não sei quantos. Principalmente comigo que estou na cozinha, né? Todo mundo quer a cozinha para qualquer coisa. Então acabe a ter braço de ferro. Ferro, para ter ordem. Senão todo mundo vai da cozinha, tudo acaba e não pode. Qual era o prato que eles mais gostavam quando a Sónia cozinhava? É, não, eram gregos, angolanos e filipinos. Então era um prato de frente. Que mistura. Exato, era um prato de frente para cada nacionalidade. Nós aqui gostávamos mesmo da nossa feijoada. O fujo. Os gregos, o que gostavam mais? Os gregos adoravam peixes grelhados, enrolados em papel de alumínio, com um monte de especiarias dentro. Essa é uma das coisas que eu me lembro que eles adoravam. Os filipinos já é muito a base do arroz, das carnes cozidas. Os molhos. Os molhos, sim. Suminhas de magra, de goma. Como é que angolanos, gregos, filipinos, dentro do mesmo barco, falavam o quê? Português. Mas acabamos por todos aprender a falar um bocadinho de cada coisa, né? Eu cheguei a uma altura que eu já conseguia mais ou menos conversar em grego, mas também já passa tanto tempo que eu sou me lembro mesmo de algumas palavras agora. É sério? É. É. E eles aprenderam bem rápido a falar. E o sonho foi concretizado? Ou seja, pegar no barco e entrar pelo mar adentro. Foi. Pelo mar adentro, de noite, de dia. Não ficava com aquela sensação como o universo é tão imenso? Imenso. Nós somos tão pequeninos perante a natureza. É verdade. Eu acho que isso ajudou a cultivar bastante a minha paciência. Há muita coisa que eu olho, o rio, me relevo automaticamente. Não dá a mesma importância porque sei quão grande é o universo e quão insignificantes nós podemos ser. E quão grandes podemos ser também se nos espelharmos no universo. É. Eu vi. Olha, Sónia. Mas é verdade. Nós podemos ser tão grandes quanto o universo. Vamos para um pequeno intervalo. Fiquei completamente assim. Que é o blackout. Cartel de Espetadoras, nós já regressamos para a segunda parte. Mas eu acho que deve ser extremamente gratificante. Bem-vindo à segunda parte do Fair Play. A minha convidada terminou em grande com uma frase extraordinária, Sónia, que é Nós também podemos ser tão grandes quanto o universo nos oferece. Mas nessa vida que a Sónia esteve devagar e muito preocupada com a mãe, vai trabalhar por um navio só com homens, onde criou uma amizade e uma família também paralela, que se eram os marinheiros, era a tripulação. E depois ver-se no momento em que eles têm que partir de regresso e a Sónia também, a Sónia sai do navio, deixa o trabalho. Neste momento tinha 18, 19 anos, estivemos a conversar há bocadinho sobre essa... Que idade é que tinha? Como é que era a vida pessoal, a Sónia? Não se preocupava em namorar? Nessa altura, todo mundo já tem um namoro fixo. Para casar. Para ter um lar. E a maneira como a Sónia falou-me percebe que era a última coisa que a Sónia estava preocupada. Ou não? Não dava jeito para mim namorar. Eu sou uma pessoa que, quando namoro, tenho mesmo que estar apaixonada. Se não estiver apaixonada... Olha, já somos duas. É isso. Quando deixo o navio? Bem, saio do barco, deixo o navio. Como é que arregasse as mangas para iniciar outra vida? Outra nova vida profissional? Eu tinha dinheiro suficiente para viver pelo menos um ano sem trabalhar. Qual? Então, aluguei uma garagenzinha, comprei as coisinhas necessárias, uma árvore... Sempre foi muito poupadinha? Sim, nunca tive luxos nem nada. Então, um bocadinho para mim... Já era o suficiente. Pronto, foi sempre o suficiente. E então, para não estar também só a tirar dinheiro, abriu uma rolotezita ali no Lubito. Vendia caldos, vendia cigarros, ginguba, essas coisinhas. Camarão frito. É verdade. Acho que foi a primeira rolote que o Lubito teve. Isso ali nós tínhamos. Mais aos poucos, eu comecei a ver que os meus amigos do Lubito estavam a fazer coisas muito interessantes. Naquela altura, tinha acontecido as guerras de 93, em que o país inteiro entrou em guerra por causa das eleições. E havia muita gente deslocada, havia muita fome, miséria. E ainda guerra em outros municípios. A própria província de Benguela estava infestada, não digo, estava cheia de deslocados. E esses meus amigos do Lubito estavam a trabalhar para essas causas, na ajuda humanitária. Então, eu via eles muito pouco, porque eles estavam mais tempo lá nos municípios do que na própria cidade. Então, uma vez perguntei exatamente o que estavam fazendo, não sei o quanto. E foram me contando e eu disse, ah, eu também gostava de ir. Ah, mas é perigoso para ti. Diz, se é perigoso para vocês, para mim também é para vocês. O nível de briga é igual, sim. É igual, então vamos, ah, mas cuidado, tá bom, vamos, vamos, vamos. Então, lá fomos para o Caimbambo. O primeiro impacto, quando chegou a essas aldeias, assim se pode dizer, encontrar aqueles deslocados todos. O que é que sentiu? Eu já tinha passado pelo Caimbambo quando era mais pequena. Tinha ido a visitar o meu tio na Ganda. Vivi também na Ganda, não me falei dessa parte. Vivi na Ganda durante oito meses, em 88. Mas uma coisa em criança, outra em outra. Tá bem, deixa, vou chegar lá, vou chegar lá. Atacaram a Ganda. Então, essa aí da minha para o Caimbambo não foi assim, de um impacto tão negativo. Digamos, tão chocante, né? Porque eu já conhecia o Caimbambo e conhecia também aquelas populações. Agora, as pessoas não estavam assim, digamos que tão mal. O que mais chocava e saltava a vista era a inércia. Quando é que dá, realmente, e é aí que eu quero entrar na questão da solidariedade, do doar, do abrir mão da própria vida para os outros. Qual foi o momento em que a Sónia disse, decidiu, que era aquele momento que tinha que parar para ser, para dedicar a sua vida em prol da vida dos outros? Eu acho que foi mesmo nesse momento em que eu cheguei ao Caimbambo. Foi mesmo nesse momento em que eu cheguei ao Caimbambo. Porque eu sou uma pessoa muito reativa. Por exemplo, eu não gosto de ver sangue. Mas, ao mesmo tempo, quando vejo que alguém partiu a cabeça, não sei quantos, está com algum problema, eu não desmaio, não caio, não. Eu vou logo pegar, socorrer, até ver que a pessoa está bem. E só depois é que eu começo a desmaiar. Então, é mais ou menos isso. Sou muito reativa. Foi logo naquele momento que começamos a imaginar e idealizar outros tipos de coisas. Dizemos, não pode continuar assim. Não pode continuar simplesmente a ser distribuída a comida e as pessoas ficarem aqui sentadas à espera que a comida chegue. Nos locais onde há possibilidade, vamos por cadernos, vamos por isso, vamos por aquilo, vamos tentar ativar a cultura. Às mamães que sabem fazer os ulames com as miçangas, as panelas de barro. Olha, vamos pôr as pessoas em atividade. Então, o que vier amanhã, que venha. Quando é que... E foi isso que se começou a fazer. E é a partir dali que, então, decidimos formar ou criar esta organização. Não era exatamente um sonho criar uma organização, mas era o que se exigia na altura para podermos ter apoios para... Governamentais. Não, não, não. Governamentais, não. Do ONGs. Do ONGs, sim. Sobretudo das Nações Unidas, que eram... Eu queria dizer, do órgão não governamentais. Exatamente. Do órgão oficial. Exato. Era preciso que estivéssemos legalizados com papéis, com tudo. Era preciso, pronto. Era a burocracia necessária para nos conseguirem dar os apoios para levar para lá. Então, foi assim que fizemos. Qual foi o seu primeiro passo? Ou quando? Qual foi o primeiro passo, não. Quando é que decide dar continuidade a essa... Eu vou dar o nome de... Uma chamada. Como se Deus escolheu a Sónia para estar com essas pessoas com muitas dificuldades. Qual foi o momento em que acordou e disse, agora essa chamada é individual. É da mesma organização, mas eu vou partir para o ponto de ir para outra província, outra comunidade e também fazer o mesmo nesta província. Aqui estão os meus colegas, mas eu sozinha vou conseguir noutro ponto. Isso também foi outra coisa que aconteceu por acaso. É como se... Não é que estivesse na minha sina, mas é o mesmo tipo de trabalho que estamos a fazer. Então, uma coisa leva... A outra. Eu vim para cá porque a Save the Children, na altura, estava a desenvolver um projeto juntamente com a Care Internacional. A Save the Children era da Unicef? Não, a Save the Children é uma organização não governamental britânica. Ok. Com a Care Internacional, estavam a desenvolver um projeto sobre saúde materno e infantil. Eles queriam melhorar essa questão da saúde materno e infantil. Então, precisavam de recolher dados para meterem no projeto e verem exatamente o que haviam de fazer. Então, convidaram para integrar uma equipe para fazer o inquérito no BIE, no UAMBO e no Lubito. O inquérito começaria pelo BIE, onde íamos fazer o primeiro treinamento, que faríamos lá o primeiro inquérito e depois viríamos para aqui e depois no Lubito. Então, viemos de cá, do Lubito para aqui, fizemos para aí perto de 18 horas. de Land Rover, não é? De Land Rover. Igual ao que está lá fora. Não, esse é o Land Cruiser. Aqueles Land Rover são um bocadinho mais fortes, mais para lama e tudo mais. Bons carros mesmo para aquele tipo de terreno de altura. E ao longo do caminho eu fui vendo que a situação é muito pior. Era muito pior aqui nessa zona do interior do clã onde nós estávamos a trabalhar. Havia mais deslocados em condições muito piores nessa zona toda, onde havia vários acantonamentos, em 96, né? Vários acantonamentos, quase todos da UNITA. Um montão de gente ali acumulada. Tínhamos que ser parados em cada controle, praticamente revistados, dizer onde íamos, o que queríamos fazer. Uma ameaça forte com armas, com tudo. Mas ao chegar aqui, ao Ambo, aqui debaixo dessa ponte, quando eu entrei aqui, foi sim onde eu apanhei um susto. Eu comecei a ver isso tudo, aqueles prédios, as casas, o capim, as pessoas que estavam na cidade. Foi um choque tremendo para mim. Tudo que eu queria naquela altura, eu digo sempre, era sair daquele carro a correr e apagar aquela memória de mim, porque era mesmo uma cidade fantasma, fantasma. Tudo cinzento, cheio de balas, capim por todo lado, as pessoas com os olhos vazios, sem luz nenhuma. E estava assim, sentia-se mesmo aqui no ar, que havia muitas almas perdidas, muita morte, muita miséria, muita desgraça. Aí eu já tinha 22, 96, sim, estava quase a fazer 23. Eu acredito que metade das suas amigas aos 22 anos estavam a ser mães, estavam a criar os seus lares, estavam com outro tipo de vida. E a Sónia a entrar num mundo completamente diferente ao dos delas. Em muito algum sentiu-se à par da sociedade? Já me chamaram de Maria Rapaz. Já me chamaram de Maria Rapaz. Eu não, não me sentia a par, só sentia que aquilo que eu fazia era qualquer coisa que tinha que ser feita e que... Eu estava feliz de fazer. Era o que tinha que ser feito. E estava feliz também pelas minhas amigas. Eu já sabia nessa altura que a vida de qualquer pessoa toma rumos diferentes. E quando é que decidi então erradicar definitivamente no AMBO? Foi nessa altura, foi nessa altura. Fizemos o... Como dizer... O tal levantamento, o tal... O tal inquérito no BIE, depois fizemos aqui no AMBO. Então tive a oportunidade de conhecer ainda mais bairros porque os inquéritos foram feitos nos bairros e tudo. E eu vi que aqui o AMBO precisava de muito mais apoio do que aquele que nós estávamos a dar lá. Até já estavam muito bem. Sim, decidi vir para cá, mas fui o primeiro de ter com os meus colegas, claro. Expliquei a situação e disse que queria trazer a organização para cá. Mas, pronto, fizemos uma pequena assembleia para ver quem aceitava e quem não. E todo mundo disse que sim, mas não haviam condições na altura de Benguela ao Cutiuca, a Benguela sustentar ao Cutiuca ao AMBO. Como é que fiz? Bom, eu já tinha certa experiência em coordenação, em pedidos de apoio, em elaboração de projetos. Tinha trabalhado um bocadinho esse lado e foi assim que eu vim. Aqui eu tenho família porque as irmãs da minha mãe... Estão todas cá, sim. Irmãs da minha mãe, algumas, quer dizer, acabaram por falecer todas no ano passado, as últimas duas. Mas as minhas primas, filhas delas e tudo, todas cá. Então, hospedei-me primeiro na casa delas, fui procurar as outras organizações, apresentei ao Cutiuca, apresentei-me. Fiz pequenos projetos de colaboração, consegui com esses projetos, com a ajuda humanitária suíça, que estava a reabilitar pontes. Eles precisavam de uma organização angolana para gerir o pessoal local que trabalhava nas pontes. Então, fiz essa proposta, foi aceita e a contrapartida deles foi reabilitar uma casa alugada, onde passou a ser o nosso escritório. E foi com a reabilitação que se pagou praticamente a renda toda. Você era-se uma mulher abençoada? Eu, sim. Então, vamos para outra parte daqui do centro. Não sei se lá em casa estão reparadas, nós estamos a conversar, mas estamos a andar pelo centro. É um espaço grande. Nota-se que ainda há muito para fazer, mas tem que lhe tirar o chapéu, Sônia. Vamos lá. Obrigada. Sônia é mãe, pai. Ela me viu a crescer. Só não a não ser, mas me viu a crescer. É tudo para mim. Conheceste a Sônia com quantos anos? Com seis. Seis anos? Quando vieste para aqui? Sim. Quando ficaste perto da Sônia? Sim. Seis anos. Estes quantos anos? Estão dezoito. Dezoito anos. A Sônia, então, é muito mais do que uma mãe? Sim, é muito mais. A Sônia já te ralhou muito? Já algumas vezes, quando cometo algo que não dá para fazer, faço, ralho, dá um coco. Dá coco? Para não voltar a acontecer. Claro, para não voltar a acontecer. Sim. O que é que tu querias ser? De princípio, eu queria ser engenheiro de petróleo. Mas, consoante o tempo, comecei a me descobrir num talento musical. E também faço dança. Sou professor de dança do grupo Ocutiuca Carnavalesco. Estamos há 10 anos de vitória. Aqui em Benguela? Aqui no Ambo. No Ambo, sim. Aqui em Benguela, não. Aqui no Ambo. Eu disse Benguela porque o Ocutiuca vem de Benguela, né? Sim. Então, a Sônia, como trouxe o projeto para cá, tu vieste cá parar por quê? Eu vi cá parar porque, no momento em que eu fui pequeno, a minha mãe sofria de algumas doenças de cabeça. Sim. Ela era tipo, fazia tipo, não batia bem, tipo maluca, não sei o quê. O meu irmão, mais velho, é que habitava primeiro Ocutiuca. E ele me trouxe também para aqui. E ficaste aqui? Sim. Se eu desafiar a cantar uma música para mim, cantas? Canto. Qual? Tipo assim. Por vezes eu não entendo esse castigo que eu estou acolhendo. Eu tinha vários amigos hoje. Estou sozinho. Vocês não leram bem o livro e julgaram pela capa. Hoje estão no mau caminho. Até já vos chamam gatuno. Eu não me lembro um dia ter te chamado Mário Cicrano. Mas você já chamaste nome. Gato. A verdade tem que ser dita. Amigos falsos são dispensados. Confirma de um som do brilho. Unite, amor ao próximo, mó vice, está sempre contigo. Canto com sargento Miquet, da este e o meu trabalho assombo. Agradeço ao meu exército. Dizeste que eras professor de dança. Sim. Eu vou pedir-te para ensinar-me alguns passos para depois nós terminarmos a dançar. Pode ser? Sim, pode ser. Obrigado, Eduardo. Obrigado. Daniel, quantos anos tens? Vinte e cinco. Vieste para aqui com quantos anos? Com sete. Por que vieste para aqui? Foi por certas circunstâncias. Tipo, tem mais a ver com os conflitos que o pai tinha. E estavas na rua? Tem mais a perca e certas possibilidades que minha família não tiveram. Quem é que te pôs aqui? Vieste tu sozinho? A Sónia foi-te buscar ou vieste com uma família? Aquilo começou como? Primeiro, meu irmão mais velho conheceu a Sónia. Porque ele fazia uns trabalhos assim, lavar carro ao mercado. E naquela, conheceu ela e a Sónia estava a criar o projeto Acutiúca, que começou em Benguela. Então, quando chegaram para cá, recolheram também certos miúdos que aqui andaram, que não tinham possibilidade, que não conseguiam estudar. Por vezes não ganhavam nem sequer uma alimentação pela família. E quando o meu irmão conheceu a Sónia, ele habitava o centro, ou frequentava, nesse caso, o centro. Depois, puxou-me, levou comigo também. Que altura, quando ele levou comigo... Não tiveste medo quando ele disse, vamos para ali, para uma casa de uma senhora, e nem conhecias a senhora? Não, não chegou a me explicar isso. Não? Não te explicou? Só te pôs aqui? Não me falou, só me trouxe. É tipo, foi buscar-me e levou-me ao centro, altura, o centro estava na Avenida da Granja. Aham. Sim. Levou-me para lá e... E quanto levou? Não ficaste com medo? E foi muito estranho para a Sónia. Eu também achei muito estranho estar com a Sónia, porque estava com vergonha, não medo. Vergonha? É vergonha. O que aprendeste nesse tempo todo? Nesse tempo todo, com a Sónia, aprendi muita coisa. Dá-me um exemplo. O exemplo prático é a profissão que eu mais gosto, percursão. Percursão. Tira. Um, dois, três, quatro. Oh, fica já por aqui só. Está a ver, Nau? Não está a ver, Nau. Sónia, agora que já falei com o Nathaniel e com o Eduardo, percebo perfeitamente que isto aqui não é só um centro de acolhimento, é uma escola também. Eles aqui têm um futuro, eles andam com objetivos. Percebi claramente que o início é difícil para todos e que também deve ser super difícil para o Sónia. São seres vindos de pontos diferentes, com hábitos diferentes. Uns até podem ter saído de casa, mas a maioria provavelmente tem a sair da rua. Que seja, que lá o tal espectador perceba que, independentemente de como veio, das condições que vieram, como entraram, aqui é uma escola. Aqui ensina-se e aqui eles tornam-se homens. Quando eles tornam-se homens e creiam tal independência, dizem adeus a Sónia. Um adeus não é adeus para sempre, porque eu não acredito que eles se desligam 100%. Não creio. Qual são os critérios para, naquela vaga, entrar outro, outra criança? Geralmente, nós acompanhamos várias crianças ao longo do ano que ainda vivem na rua. Ano após ano, vemos uma criança crescer, se tornar jovem, muitas vezes adulto, ainda na rua. E então, quando sei que vão sair dois, três, nesse ano, da Ocutiuca, que já vão estar mesmo preparadinhos e tal, então começo a pegar naqueles outros que já tenho estado a acompanhar e são aqueles que eu vou buscar na rua. Mas uma coisa é viverem na rua, outra é viverem em comunidade. Exato. Com regras. Exato. Isso aqui, quer dizer, o princípio para eles nunca é fácil, porque vivendo na rua, eles estão entregues a si próprios, então têm aquela liberdade de fazer o que quiserem. Quando vêm para cá, é claro, tem que ter, tem as regras da casa. Qual é a primeira regra da casa que eles têm que cumprir? É inevitável. Uma puxa a outra, são várias ao mesmo tempo. Por exemplo, já não pode sair daqui para voltar à rua para pedir, mas para isso ele tem que ter uma sensibilização e dizer por que ele está aqui, o que ele tem aqui, mostrar que futuro ele pode ter, que condições a casa oferece, mas dizer que ele vai fazer exatamente a mesma coisa que todos os outros aqui. Já ouve, Alcântico. Não tem que estar cedo, tem que tomar banho antes de dormir, isso é uma coisa terrível para uma criança que viveu mesmo muito tempo na rua. É tomar banho, cuidar da roupa, lavar a roupa. A sua higiene. A sua higiene, vai lá, porque geralmente não tem uma vacia, não tem, então não se acostumaram mesmo a isso. Então é um bocadinho difícil, mas é a partir daí que eles começam também a seguir as outras regras, tipo o horário para almoçar, o horário para o mata-bicho, para a leitura, para a brincadeira e essa coisa toda. Qual é o sucesso que o Chuca já teve? É a maioria. É a maioria. É sério? É a maioria, porque a maior parte deles saiu daqui não com uma alta formação acadêmica, mas com uma educação boa, são responsáveis pelas suas famílias, são casados, têm filhos, trabalham, seja em carpintaria, em serralharia, em guarda, seja o que for, são pessoas decentes, que fazem o seu trabalho com consciência, têm as suas famílias e continuam a fazer parte dessa grande família que é o Chuca, sempre com visitas, trazendo os seus filhos e tal. É sério? Isso é caso de sucesso, é a maioria. Já houve casos de desistência? Muitos que não aguentaram? Sim. E foram-se embora? Muitos. Quando isso acontece? Como é que se sente? Fico com pena de não ter podido ajudar, porque acho que faço tudo por tudo, mas muitas vezes também não estamos limitados nas nossas condições. Há casos, esses casos geralmente são aqueles que precisariam mesmo de intervenção psicoterapêutica, que é coisa que nós nunca tivemos aqui. Mas ainda assim, eles não deixam de vir ao Cutiuca, quando estão doentes, quando estão com algum problema com a lei, estão em conflito com a lei, estão com problemas com a justiça, vêm sempre buscar socorro aqui. Que bonito. Nessa correria toda, nessa ajuda com imensos jovens aqui, tem uma curiosidade. Porquê rapazes? Porque são muito mais rapazes que vivem na rua do que raparigas. As raparigas, geralmente, quando se encontram em situação de abandono, estão sozinhas. Qualquer pessoa recebe. Recebe porque são aquelas que mais ajudam na casa, são aquelas que ajudam a tomar conta de outras crianças, são aquelas que limpam a casa. Então, sempre há pessoas a querer ficar com essas raparigas. Elas acabam por ir para a rua quando têm já 14, 15 anos para cima. Porque se forem apanhadas a namorar ou apanharam uma barriga, ficaram grávidas. Então, as pessoas expulsam-nas e é dessa maneira que elas vão parar na rua. Sempre com uma bebê. Ou com um bebê. Então, pronto. Nessa altura, nós já não temos aqui também condições para recolhermos meninos. Qual foi o caso mais difícil que a Sónia teve em suas mãos que tornou-se um caso de sucesso? Ai, é difícil dizer o caso mais difícil porque... Mas um que se lembra, um que se lembra que sirva de exemplo. Cada um é diferente, não é? Porque, assim, a Sónia não tem formação académica. Disse que nunca se preocupou com isso. Sempre foi uma mulher batalhadora. Mas eu tenho consciência que toda a sua vida, tudo o que fez, tornou-se, se calhar, uma das melhores psicólogas de Angola. Pode ser. Não pode. Eu tenho a certeza. Obrigada. Porque trabalhar crianças que vieram da rua sem a base educacional, estamos todos habituados. É preciso descascar a sua pele, a sua alma, a sua pessoa educacional, para meter-se no mundo deles, para os resgatar e tentar introduzir naquele mundo que é o cotidiano, que é o normal, que nós estamos habituados. Portanto, eu tenho que lhe tirar o chapéu. E não tem dúvida que o seu processo, o seu processo individual e evolutivo de compreender o outro é muito maior que qualquer outro ser existente à Terra, até pelo tudo que se dedicou. E eu, quando pergunto e peço, me conto detalhadamente uma história, é para, de facto, lá em casa, para todos perceberem que este riso, esta forma da Sónia falar tranquila, como se nada, como se tudo fosse muito fácil. Não, não creio que seja. Não creio. Não, não é mesmo. Um dos casos mais difíceis que eu tive, que não teve sucesso, por exemplo, que eu posso contar, que é um dos que mais me dói, né? É o caso do menino que a madrinha foi buscá-lo na terra onde ele vivia, disse que ia tomar conta dele. E, entretanto, aconteceu a guerra. Ele ficou aqui, afinal, a madrinha não cuidava bem dele. Queimou-lhe as mãos. O marido da madrinha violou, estuprou. E o Titi ficou conosco muito tempo, mas ele não conseguiu nunca superar isso. Não conseguiu nunca superar isso e, quando foi jovem, quase ia violando um dos meninos aqui. E, como não tínhamos e não temos esse trabalho de psicoterapia e acredito que um caso desses dificilmente se recupere completamente, tivemos que tirar o Titi daqui para fora. E, então, ele... O que foi feito o Titi? O Titi morreu. O Titi morreu na rua de embriaguez. E, já. Às vezes, sinto-me um bocadinho culpada, mas eu sei que não tenho a culpa disso, né? Eu não faço esperar. Sei que não tenho a culpa disso. Eu fiz o que pude, mas não podia tê-lo aqui, sabendo das tendências que ele tinha por causa dos traumatismos de infância que ele sofreu. E, ao mesmo tempo, nem tem outra instituição onde a gente possa levar para casos como esse para que sejam cuidados. E, então, acaba mais ou menos dessa forma. Bem, tem o Celso, o bebê, o nosso mais pequeninito aqui de casa, que está aqui há três anos, três ou quatro já. Está bem com seis, já está com dez. E apareceu aqui uma noite a dizer que estava procurando o pai dele. Quem é o teu pai? O meu pai é o da Silva. O da Silva é um dos meninos mais velhos que nós temos aqui, que já é também responsável aqui na direção da Ocutiuca. E eu fiquei muito chateada por ver as condições em que o Celso se encontrava e saber que é filho do da Silva. E eu disse, mas como é que o da Silva tem um filho e eu não sei? Afinal, o da Silva não é essa pessoa que eu acho que seja. Chamo o da Silva rapidamente. O da Silva vem para cá com urgência e explica-me como é que tem esse filho. Ele olha e diz, não, Sônia, o nome dele é Celso da Silva. Então, ele está a achar que eu sou o pai dele, porque eu salvei-lo de uma situação terrível. E levei-lo para a casa da mãe dele. Então, ele deve estar a pensar que eu sou o pai dele, porque temos o mesmo nome. Então, o da Silva começa a dizer que encontrou o Celso aqui a ser espancado e empurrado por umas senhoras aqui do bairro. Perguntou o que se passava. Disseram que ele tinha passado o dia inteiro aqui ao lado dos filhos das senhoras. E elas, à noitinha, ficaram com receio, porque o Celso estava todo ferido. Tinha um monte de marcas e feridas no corpo e tudo. Então, o da Silva pegou no Celso e levou-lhe e pensaram que fosse uma doença que pudesse ser contagiosa. O da Silva levou-lhe para a casa dele, aconselhou a mãe a cuidar melhor do miúdo e não sei quantos. Mas antes de ir, passou por aqui para pegar a mota. Então, o Celso é uma pessoa que tem uma orientação muito boa. Muito boa mesmo, espetacular. Foi com ele para lá, mas no dia seguinte o Celso consegue fugir de casa e vem para aqui. E já com uma outra ferida de uma queimadura de um ferro, de propósito. Então, percebi que a mãe... Mas ele é que queimou? A mãe. As feridas todas que ele tinha no corpo eram feitas pela mãe. Tinha uma super barriga de bichas, de lombrigas, mal nutrido, descalço, com as pernas, com os calcanhares rachados. Todo ferido magro, cheio de marcas de chicotes no corpo. Porque a mãe achava que ele era feiticeiro. E então acorrentava, amarrava, fazia ele dormir no quintal, batia. Mas o Celso, como é que é? O Celso conseguiu perdoar a mãe. Nós trabalhamos muito com ele nesse aspecto. Ele era uma pessoa de cabeça super desestruturada, mas agora já começa a ter alguma concentração. Ele é agora que tem brincadeiras de crianças de seis anos, portanto não teve mesmo infância. E a mãe, como é que você olha para o Celso? Ela tem muita vergonha. Ela tem muita vergonha porque quando ela soube que o Celso estava aqui, veio inclusive reclamar, a dizer que ele ia nos dar muito trabalho porque é feiticeiro, porque isso, porque aquilo, e nós dissemos que não. E aos poucos ela foi vendo que ela é que estava muito enganada porque começou a ver o desenvolvimento do miúdo. É muito bom estudante, é muito inteligente, aprende as coisas rapidamente, cheio de boa vontade, bom coração. Eu volto e meia, vejo. Mas, Celso, foi semana passada que te dei um monte de roupa. Onde é que está a roupa do Celso? Ah, vieram aqui uns tantos minutos e ele deu a roupa toda. Coitinha. E para lá para casa, perceberem. Já tinha nem nada, mas ele está bem. Hoje dança, faz parte do grupo Carnavalesco. Hoje já vamos conhecer o Celso e vamos para aquilo que realmente esse centro consegue transmitir a todas as crianças que entram aqui. Eu ensino, é força de vontade, é superação de si mesmo e é ensinar aquilo que eu percebi no Nataniel e no Eduardo. Eles também têm muito amor para dar. E se tiverem coragem e oportunidade também vão fazer aquilo que a Sónia fez por eles. É o que eu espero. Mas foi o que eu senti. Enquanto se dão a preparar para o momento cultural, eu fico por aqui. Despeço-me. Desejo-vos uma boa semana de trabalho. Caso queiram ver esta entrevista, vá até a minha página do Facebook, Fair Play. E nunca se esqueça daqueles que estão à sua frente. Nunca se esqueça de doar o que tem para doar. Não se esqueça de ser, nem que sejas pelo menos uma vez na sua vida, uma Sónia. Obrigada. Não se esqueça de se esqueça de se esqueça de se esqueça de se inscrever. Não se esqueça de 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 se esqueça. Tchau.